Galera, os dados on chain estão extremamente bushy, é uma ótima notícia para a gente aí, certo? Só que agora nós temos que rezar aí para Nossa Senhora da SP500, para o santo do índice dólar aí, para ajudar a gente, né pessoal? Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, está tudo derretendo, então sempre falo para vocês, fiquem atentos ao mercado, primeiramente ao macro mercado, para ver se as condições estão boas. Depois, análise on chain e de sentimento, aí vê como que estão os dados, como que está a saúde da rede, tá bom? Para finalmente fazer a sua análise técnica. Aqui do meu lado da análise on chain que eu fiz, os resultados estão muito bons, eu vou mostrar para vocês. Olha quem está fazendo a análise on chain, pessoal, olha aqui ó, quem não acompanha ainda o Plan B, tá certo? Vale a pena acompanhar, ele é um gênio aí, o pessoal não sabe direito quem ele é, é um personagem que criou o modelo do Stock to Flow, e ele está fazendo o que? Análise on chain, olha aqui ó, análise on chain feita esta noite, e ele vê o que? Que não temos sinais de fraqueza, galera. Então, veja, quando você vê esses pontos aqui do Stock to Flow dele, o modelo dele que vai crescendo, o preço, tá vendo? Isso daqui, essas cores, ele usa sinais, tá vendo? Que ele fala aqui ó, que são sinais de análise on chain que ele faz para criar esse modelo, tá certo? Então, todos esses dados que eu falo para vocês, inflação, número de carteiras, tudo isso, fiquem atentos porque ele está acertando muito, quer ver como ele está acertando muito? Tem esse outro tweet dele aqui ó, de junho de 2021, vale falar que em 2019, quando ele fez o modelo dele, o preço estava irrisório, ele já falava em 50, 100 mil dólares, todo mundo dava risada dele, e ele estava certo, né? Chegamos aí a 65 mil, e ele postou lá ó, em junho ele postou, em agosto vai estar 47 mil, e fechou em 47 mil o mês de agosto, em setembro vai estar 43 mil, e fechou em 43 mil, e agora em outubro ele fala em 63 mil dólares, tá bom pessoal? Então veja que eu também falei na baixa, na mesma época em junho ó, eu falei da Taproot, ela vai ativar o mês que vem pessoal, vai ter smart contracts na rede Bitcoin, tá bom? E olha o que eu coloquei aqui na época ó, coloquei basicamente isso aqui ó, uma vez que tiver a implementação aprovada, você pode esquecer a cruz da morte, que a gente tanto falou no grupo, lembra pessoal? Se você não está no grupo do Telegram, se inscreva aí, tá certo pessoal? Deixo aqui o meu abraço para o meu amigo também, André, que tomou a vacina aí, está se recuperando né André? Espero que você se recupere plenamente, e vamos se vacinar, tá certo pessoal? E olha aqui ó, falei, esqueça a cruz da morte, triângulo simétrico, as linhas de tendência de baixa aí, a distribuição de iCoffee, faça o que? Buy the Deep, compre a baixa, postei isso aí a 30 mil dólares, e quem ouve, quem pega esse tipo de informação, acaba aí melhorando os seus trades, tá certo pessoal? Então, não se esqueça aí, entra no nosso grupo do Telegram, também deixe seu like, se inscreva no canal aqui, tá certo? E deixe seus comentários aí sobre o que você está achando dos nossos vídeos de análise on-chain, tá bom pessoal? Então vamos lá para a nossa análise ó, o Hash Rate, né, que é a velocidade do Bitcoin, teve uma incrível subida aí, tá certo pessoal? bateu 27% de alta só essa semana, tá? Alcançando aí incríveis 177 hexahashes por segundo, tivemos uma alta bem grande, e estamos quase próximo aí ó, do topo histórico de 198 hexahashes por segundo, isso significa o que? Que a mineração está indo muito bem, né galera? Será que são os vulcões lá do pessoal de El Salvador? El Salvador, eles aprovaram e eles já estão minerando, tá bom? E aqui no Brasil também estão vendo uma lei aí, vamos ver se vão conseguir aprovar, quem sabe o Brasil entra nesta fila aí também, tá bom galera? Aqui é o número de transações, o número de transações também vinha caindo, tá vendo? E agora nós tivemos uma alta, eu mostrei para vocês que ele estava buscando um fundo no último vídeo, na média de sete dias ó, e eu falei ó, tá para encontrar, eu acho que essa semana vai ser o fundo e depois vai voltar a subir, e é o que a gente está exatamente vendo aqui, tá bom pessoal? E quando a gente olha a longo prazo, também ele já encontrou fundo aí, no 30 dias, no 90 dias, então ele está pegando linhas antigas aí, de crescimento do Bitcoin, o que mostra para a gente que se o macro mercado não atrapalhar, a tendência nossa é de subir daí no número de transações também, ou seja, de mais uso da rede, ou seja, significa que a rede está mais saudável ainda, tá bom? E a mesma coisa a gente vê no número de carteiras ó, o número de carteiras é extremamente importante, porque mostra o povo entrando na rede, usando a rede Bitcoin, tá bom? E isso daí, normalmente, o último trimestre é forte demais para o Bitcoin, por quê? Porque o mercado do Bitcoin funciona mais ou menos como os mercados de varejo, ou seja, é o mercado do povo ainda, tá? Os grandes players ainda não entraram, ainda que a gente veja um player grande ali, outro aqui, os big players ainda não estão, ainda é um mercado que segue o varejo, tá? Então o que os mercados de varejo normalmente seguem? Eles são fortes no último trimestre, que é quando o povo sobra dinheiro, né, pessoal? Passa os primeiros meses aí no Brasil, cinco meses pagando impostos, aí tem todas as contas para pagar, no final das contas sobra o quê? Sobra o final do mês para poder, o final do ano, perdão, o último trimestre, para poder poupar, para poder fazer algum tipo de investimento. Então é óbvio que o Bitcoin também passa pelo mesmo caminho, então normalmente o último trimestre é muito forte, tá bom? Então percebam que o número de carteiras aí, me parece que já achou fundo e está seguindo uma LTA aí. Então tanto o número de carteiras, quanto de carteiras novas, o número de transações, tudo eles subiram nessa última semana de 4% a 4,5%, tá certo? Então tudo isso é extremamente bullish, tá? Na rede Ethereum, o que a gente tem na rede Ethereum? Também nós temos visto uma coisa similar no Hash Rate, que eles estavam batendo all time high em cima de all time high, não teve all time high nessa semana, ficou um pouquinho abaixo, tá vendo? All time high foi aqui, 700 e pouco, e agora nós estamos aí com em torno de 692 aí, tá bom? Bem próximo da all time high também. O que ficou interessante para a rede Ethereum é que parece que nós estamos encontrando um fundo aí, no número de transações, então quando você coloca a média de 7 dias, vou colocar aqui para vocês, só para vocês observarem, me parece que nós estamos encontrando um fundo aí, no número de transações, ao redor de 1.11 milhões. Esse número de 1.10, 1.11, aparece como fundo em outros momentos aí, tá? E a mesma coisa a gente vê no número de carteiras, tá? O número de carteiras também, quando a gente coloca a média de 7 dias, veja que estava caindo, 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 mas agora, parece inclusive que formou um fundo duplo aqui, em 500, tá vendo? 500 mil carteiras ativas, tá vendo? 500 mil, e esse número de 500 mil também é um fundo que aparece outras vezes na rede também, tá bom? Então é bem provável que a gente esteja atingindo fundo aí. Então todos os dados estão extremamente bullish, tanto na rede Bitcoin, quanto na rede Ethereum, tá? E quando você vai ver os outros players, os outros analistas on-chain, o que eles estão falando, por exemplo, a Sentiment. A Sentiment, eu sigo ela, vale a pena vocês seguirem também aí no Twitter, tá bom? O que eles estão mostrando aqui? Que a quantidade de tokens únicas movidas no Bitcoin, foi a maior alta que houve desde maio. E o que eles querem dizer com isso? Olha aqui, se isso estiver certo, nós podemos ter uma outra grande semana, nessa semana que nós estamos entrando aqui agora, tá bom? Então vale a pena seguir, ele mostra aqui a alta que teve, tá vendo? no número de moedas, tá? E quem que também está bullish é a Glassnode. O relatório da Glassnode, eu sempre mostro aqui para vocês. Eles discutiram muito a parte de lucros, eu não gosto de falar muito disso, porque quando fala em dólares, eu prefiro que o André fale, que ele sabe falar melhor, eu prefiro analisar os dados da rede, que é a forma como eu posso ajudar a nossa galera, tá bom? Então ele mostrou aí que nós tivemos uma alta nessa região, de 40 até 49 mil dólares, e por conta disso, muita gente realizou seus profits aí, conseguiu ter bastante resultado, principalmente os short time holders, né? Que eu chamo de mão de alface brincando, mas todo mundo sabe que os traders todos estão aí, inclusive meus traders, os seus traders estão envolvidos aí. O que ele mostra? Que o dinheiro de curto prazo, são 15,6% só das moedas, enquanto 73,4% está nos mãos de diamante, tá? Além disso, tem 11% das moedas que estão com perdas acumuladas. Então esse pessoal também não pretende vender, a não ser que a gente tenha aí uma quebra da economia, né, pessoal? Então lembre-se que o mundo está conectado. E aí, lógico que aí o pessoal sai, inclusive, em perdas sem problema nenhum, tá bom? O que mais que nós temos aqui interessante? Aí ele mostra os profits que eu falei pra vocês, teve um aumento de profit, principalmente os short time holders, né? Ou seja, os próprios traders, eles tiveram um lucro grande aí nessa semana fazendo os trades, tá bom? O que é interessante que ele mostra, eu já mostrei esse SVAB pra vocês, das bandas, né, das idades, quanto que tem de cada moeda negociada. E o que ele mostra? Que desde a nossa alta lá em maio, o número de moedas aí, antigas, tá vendo? Vem caindo, que estão sendo vendidas. Então eram 12% do volume, agora é apenas 2% do volume. Significa o quê? Que quem é, tem moeda antiga, não quer vender as suas moedas. E esse 2%, pessoal, percebam que está abaixo de 4%, que foi todo o período aí, desde 2019 até 2020. Ou seja, vai faltar o quê? Moeda no mercado, tá bom? Faltando moeda no mercado, todo mundo sabe o que vai acontecer, tá bom? Pela lei da oferta e da procura, tá certo? E vejam aqui isso. Eles levantam no relatório da Glassnode uma informação bastante interessante, que é o quê? As negociações que nós tivemos nessa semana foram negociações de grandes volumes, da ordem de 10 milhões ou mais, veja. Então eles estão falando o quê? São os big players. Os big players entrando aí, negociando 16,8 bilhões de dólares e quando eles entram, eles são o dinheiro inteligente, né, pessoal? Vamos ficar atentos a isso, tá bom? E qual que é a conclusão que nós podemos tirar de tudo isso? Nós podemos lembrar que agora nós deixamos aquele setembro nebuloso e destruidor para trás e essa semana nos renovou aí o entusiasmo para o último trimestre. Vamos aí acompanhando o Macro Mercado e quem sabe nós vamos ter aí um final de ano bastante feliz. Tá bom, galera? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Não se esqueçam de deixar o like e nos vemos na semana que vem. Um abração!